Olha, chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida a sovinha pra quicar no radecão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a sovinha pra quicar no radecão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai com fogo no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai lá, João Paulo, meu rei Olha, chega o fim de semana, vou ligado e o paredão Convida as alvinhas pra ficar no rarecão Chega o fim de semana, vou ligado e o paredão Convida as alvinhas pra ficar no rarecão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai, fica o pão no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, fica o pão no chão Quica, 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 com a mão no paredão Meu amigo Marciel, bora do Rio Bora do Vigilhado, valeu pipoca Bora do Rio Galera da Missarreira, da Vinícius Bora do Rio Vai Galera do Tianguá Bora do Rio Vai Célia Bora do Rio Não dá, quanto mais eu tempo, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, comendo meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma passe ruim, eu sei que vai passar Mas eu já não consigo tanto viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o teu amor Porque você não liga tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E nem desespero Eu vou me acabar Tendo desespero Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Não dá, quanto mais eu tempo, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te amar Bora, meu rei Valeu, cadu Natinho, cadu Valeu, Natinho, cadu Mas eu já não consigo tanto viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o teu amor Porque você não liga tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, manda pra mim Valeu, Gama, filho do Bahá Valeu, galera do Onde Valeu, galera do Onde Valeu, meu rei Valeu, galera do Onde Valeu, galera do Onde Você desce Falou que eu tô com longe Eu tô da cara E não quero te ver nem de graça E digo que não volto nem a pau E que tudo não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer tu, mas eu consigo É só tu me ligar Que as menas ficam bamba Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar E não quero te encontrar E digo que não volto nem a pau E que tudo não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas eu consigo É só tu me ligar Que as menas ficam bamba Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar MG Produções Agora o meu ensino eu vou mostrar como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Agora o meu esquema eu vou mostrar como é que é Minha mulher receita minha irmã, eu sou seu famo A minha rapariga é t certeira e tchatã Minha mulher receita minha irmã, eu sou seu famo A minha rapariga é tchatrtê e tchatã É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga E uma mulher, agora o meu esquema eu vou mostrar como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Agora o meu esquema eu vou mostrar como é que é Minha mulher respeita minha irmã e eu sou seu pão A minha rapariga é tchê, 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 t Bora no rio, bora bonheca Vindo cedo Bora com a chica, bora no rio Vai, vai Emanoel Sevega Se o parque trai vira rio Se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quadrilous e as janelas vão tremer Na rua toda discutir minha lombra Se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia Quem vive realismo eleve o nível do imprevesivo Discutir minha lombra Se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia Quem vive realismo eleve o nível do imprevesivo Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar A melhora trava mais do que a viela escura E me deixava na loucura no bolho de pá Se o parque trai vira rio Se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quadrilous e as janelas vão tremer Na rua toda discutir minha lombra Se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia Quem vive realismo eleve o nível do imprevesivo Discutir minha lombra Se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia Quem vive realismo eleve o nível do imprevesivo E pode nãoazar E não fazer nada Que futuro mesmo eleve o possível Para a manjer Para o ser watch Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrilas e as janelas vão tremer na rua toda Discutir minha lombra, se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar A merda não tava mais do que a biela escura E me deixava na loucura no olho de pá Se o banco de trás vira rei Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrilas e as janelas vão tremer na rua toda Discutir minha lombra, se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Discutir minha lombra, se foda-se a insônia E pois quem dorme insônia, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível O Lombra do imprevisível O Lombra do imprevisível O Lombra do imprevisível O Lombra do imprevisível A Séria é dança demais Hã 911 Bora menino Valeu Serinha Valeu Valorais Valeu Galera da fronteira do violão Tchau Olha pra dançar Quem sabe canta Quem não sabe dança Bora menino Bora menino E eu não tenho carro Não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Tô ouvindo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Pedir seu pai pra gente casar Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar amor O resto eu cuido eu Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar amor O resto eu cuido eu E eu não tenho carro Não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Dormito pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar amor O resto eu cuido eu Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar amor O resto eu cuido eu Oi, nega Bora, meu rei Galera do Tianguá Bora, meu rei Homem do paredão Bora, vai lá, meu rei Para, meu parceiro Uh! Uh! Bora, meu rei Vai! 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 Emanoel C.B. Se você não me quer é bem melhor falar Sua ausência me machuca e me faz chorar Saudou e eu vou parar o meu sentimento E se tiverem outro que gostar Sei, sei, sei que a verdade dói mas tenho o que entender Mas o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É raro uma vez É um ano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E pra sempre você me prometeu Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Darciso, doutor Piii Bora, Darciso, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, careca Bora, Carlinho, meu rei Bora, meu rei Se você não me quer é me veja falar Sua ausência me machuca e me faz chorar Só usou o jogo para o teu sentimento E se tiverem outro que gostar Sei, sei, sei que a verdade dói mas tenho o que entender Mas o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É um ano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E pra sempre você me arrependeu Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Bora, meu rei Bora, netinho, cantor, meu rei Valeu, netinho, cantor Bora, meu parceiro De novo Marquinha do mestrado Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, coitinho Bora, meu rei Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo o tio na princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não, hein Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de teu peito Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o dom que Deus me deu Pra cantar pra você, meu bem Ela amou todo meu cavalo E me convidou também Também é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Mas que mulher maravilhosa, ela é linda demais Eu venho de uma princesa, de uma beleza satisfeita É a rainha do vaqueiro, igual a você não, hein Vou me apresentar pra ela, vou lhe chamar de meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela estava bem E foi o do que Deus me deu, pra cantar pra você, meu bem Ela mandou do meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Tchau! 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 Tchau Tchau! Cada um no seu cavalo, cada um com sua opinião Os tampalão de amor, os outros vivem apaixonados Os só pensam em dinheiro, os outros vivem aterriados Os só pensam em apartamento, eu só quero é prazer, tá encarrado Lava queijado, o coração não tem, é porrói mulher, a poeira subindo Da minha vida vale o que quiser, mas tem que respeitar, então me aplaudir Lava queijado, o coração não tem, é porrói mulher, a poeira subindo Da minha vida vale o que quiser, mas tem que respeitar, então me aplaudir E te cedei, bora meu rei É coitinho, tem que escrever, mas quem é assim é o meu Tá tirando minha concentração Valeu, vai rir, valeu, valeu Não é meu filho, obrigado Vai só, vale rir Maniga E o Marquinhos voltou E o Marquinhos voltou Vem e o Marquinhos voltou Vem e o Marquinhos voltou No meio do salão Vem e o Marquinhos voltou Vem e o Marquinhos voltou Vem e o Marquinhos voltou Ninguém segura não Olha o peneirado do velho Olha o peneirado do velho Olha o peneirado do velho Tá todo mundo dançando o peneirado do velho Olha o peneirado do velho Olha o peneirado da gostosa Olha o peneirado do velho Tá todo mundo dançando o peneirado do rei O peneirado, peneirado do rei Tá todo mundo dançando o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Tá todo mundo dançando o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Tá todo mundo dançando o peneirado do rei E o véio voltou, véio voltou, véio voltou Do véio pessoal, véio voltou, véio voltou, véio voltou Ninguém segura, não Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei O venerado do rei, o venerado do rei, o tá todo dançando o venerado do rei. O venerado do rei, 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 o venerado do rei. Tu chichado, tu agarrado, velho dizia assim Tu tá, querendo tá, tu tá, você não tá Tu quer o rei, tu tá doidinha, tu vem com o rei Tu quer o rei, porque sabe que ele tá Tu tá, querendo tá, tu tá, você não tá Tu quer o rei, né, tu tá doidinha, né Tu vem com o rei, tu quer o rei, porque sabe que ele tá Maravilha 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 Foi de forró, uma bagunça danada Tá todo mundo dançando mole, mole O venterou, mas não vinha no canto Saiu rasgando o salão do rio E nos minutos eu vi o chichado No agarrado, velho dizia assim Tu tá, querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o rei, tu tá doidinha, tu vem com o rei Tu quer o rei, porque sabe que ele tá Tu tá, querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o rei, tu tá doidinha, tu vem com o rei Tu quer o rei, porque sabe que ele tá Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, essa conversa Tô todo babado Emanoel CD Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá-rá Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá Pegada de primeira, mas já canta aí Tá tocado palidão, tem que ter essa pegada Pegada de primeira, mas a caixa aí furada Se quiser ganhar dinheiro, é só me confiar Como o Henrique faz Oh, oh, ha-ha Palavra de qualidade Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha Boa no sapatão Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha O chão de avião Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha NG Produções Que os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá Pegada de primeira, mas já canta aí furada Pra tocar do palidão, tem que ter essa pegada Pegada de primeira, mas já canta aí furada Se quiser ganhar dinheiro, é só me confiar Como o Viona faz Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha NG Produções Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha Boa no sapatão Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha O chão de avião Oh, oh, ha-ha, oh, ha-ha, oh, ha-ha Emanoel C2 Olha, eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela descou pra mim Dudu me perguntou E aí Dudu em Corais? Eu colhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela descou pra mim Dudu me perguntou E aí Dudu em Corais? Eu colhei pra ele e respondi assim Olha, mamãe, que é mamãe? Eu vou me pôr nos pés Imagina uma novinha, não tinha desse jeito Mamãe, que é mamãe? Eu vou me pôr nos pés Imagina uma novinha, gostadinha desse jeito Mamãe, mamãe, mamãe Eu vou me pôr nos pés Imagina uma novinha, gostadinha desse jeito Olha, mamãe, que é mamãe Eu vou me pôr nos pés Imagina uma novinha, gostadinha desse jeito Visque, bundão Visque, peitão Visque, colchão Eita, mulherão Visque, bundão Visque, peitão Visque, colchão Eita, mulherão Para, meu rei Para, meu rei Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela me escuta ali Dudu me pega ou não? Obrigado, meu rei Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela me escuta ali Dudu me perguntou e aí Dudu tem coragem Eu olhei pra ele e eu falei assim Olha mamãe, que é mamãe, eu vou me fazer os feios Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha mamãe, que é mamãe, eu vou me fazer os feios Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha mamãe, eu vou me fazer os feios Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha mamãe, que é mamãe, eu vou me fazer os feios Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fisca o bondão, fisca o peitão, fisca o colchão, eita mulherão Fisca o bondão, fisca o colchão, fisca o pernão, eita mulherão Chama a boneca, vinte e centenas, olho o moral Meu amigo careca, ai nega, bonita, bora menino Maravilha, barabine, 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 barabunhete Emanuel CCC Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor, aqui não, não tem besteira Nós chamamos na pressão, se tem fogo de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor, aqui não, não tem besteira Nós chamamos na pressão, se tem fogo de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do exterior É foda, bora, toma uma Bora, 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 galera do exterior É foda, bora, toma uma Aqui tá fogo de verdade, olha galera do exterior É foda, bora, toma uma Bora, 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 bebe agora Galera do exterior É foda, bora, bora, toma uma Aqui tá fogo de verdade, olha galera do exterior Bora, 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 meu rei Bonita Chamarim Bonita, bonita Vai E eu Bora, bora Vai Vem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor, aqui não, não tem besteira Nós chamamos na pressão, se tem fogo de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor, aqui não, não tem besteira Nós chamamos na pressão, se tem fogo de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora, toma uma Rumpora, bora, bora, galera do interior Vem-vindo, fica à vontade Se não tem hora Oi, liga Para meu rei Oi, liga Para meu rei Dizem bem, olha o moral Para meu rei Emanoel Cedeiros Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga Chega na hora e falha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga Chega na hora e falha Tem velho que só gosta de novinha Bonito que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito lugar de dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não é bom tempo O velho que é medo é beber e rapariga Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e peidar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e peidar Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga Chega na hora e falha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga Chega na hora e falha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga Chega na hora e falha Tem velho que se aguça de novinho Bonito que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito caro de dinheiro pra gastar Para ele o dinheirão é problema O velho que é lindo é bebê e raparigado Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e peitar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e peitar Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar vinheta chega na hora e falha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar vinheta chega na hora e falha Tá vendo, Marquinhos? Tá vendo, Marquinhos? É pra você! Bora, meu rei! Bora meu rei Bora coixinho Aê Emanoel C10 E chega assim aquilo bom, aquilo bom E ainda me encontro com a garota do lepão E chega assim aquilo bom, aquilo bom E é maricota, é mariquita, é mario E chega assim aquilo bom, aquilo bom Quando chega no domingo Eu vou na praia do lepão Chegou na praia tem uma morena E chega assim aquilo bom, aquilo bom Chegou na praia tem a moreninha E chega assim aquilo bom, aquilo bom E não me encontro com a garota do lebrão E chega a ser aquilo bom, mas aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião E chega a ser aquilo bom, mas aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião E chega a ser aquilo bom, mas aquilo bom Oh, oh, oh Para meu rei Para meu rei Para minha, para ser Olha Atenção